O presidente Bolsonaro se reuniu agora pela manhã com representantes da Meta, a empresa controladora do WhatsApp. O encontro não estava na agenda oficial. A plataforma estabeleceu um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral em fevereiro, juntamente com outras redes sociais, no qual se compromete a contribuir com a segurança das eleições. Depois disso, divulgou o adiamento da implementação de uma ferramenta chamada Comunidades para depois das eleições. O recurso permite o envio de mensagens para milhares de destinatários. Essa medida desagradou o Planalto. Depois do encontro de hoje, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, deu uma entrevista coletiva e negou que esse adiamento tenha alguma ligação com o acordo com o TSE. Eles não começaram a fazer, a implementar esse novo recurso. Eles acham que isso só vai ocorrer no segundo semestre. Nem, não tem um mês, não tem nenhuma precisão em relação a isso. A decisão de alguns países, essa decisão é uma decisão global, como eu falei, o Brasil é um país importante para eles e a decisão que ocorreu aqui no Brasil, o que eles fizeram aqui no Brasil, é uma decisão ampla, totalmente comercial. De acordo com os concorrentes, eles estão observando aí a concorrência aumentando no mundo inteiro, é normal, e as decisões que eles tomaram foram em cima disso. Nada a ver com as eleições, não foi nenhum pedido que houve nem da presidência da República, do Executivo, nem do TSE. Eles apenas informaram o que será implementado aqui no mundo. Então, o papel normal deles, eles fazem isso em todos os países que eles atuam. Em nota, a Meta diz que a decisão de adiar o lançamento do recurso comunidades partiu da própria empresa. O WhatsApp informou também que fez, sim, um acordo com o TSE para manter um chamado chatbot, um canal de denúncias para contas suspeitas de disparos de mensagens em massa.